Só que o objetivo da Caixa Econômica do governo brasileiro é inserir o cidadão que não tem conta em banco, no sistema financeiro, de graça e fazendo suas transferências de graça. E a última parcela, a terceira parcela, também vão receber depósitos nas suas contas ou pagamentos, quando já tenham contas em outros bancos ou na Caixa, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio. Ou seja, nos próximos 45 dias, nós faremos os três pagamentos desses benefícios, 98 bilhões de reais estimados. Este é um trabalho hercúleo, um trabalho muito importante, daqui a pouco o Canuto vai conversar sobre todas as questões operacionais, mas o que eu quero reforçar é que, de novo, isso demonstra a capacidade do povo brasileiro, nós estamos engajados em ajudar, em especial os mais humildes. Um ponto muito importante, por que a Caixa Econômica Federal criou as contas digitais? Não só para fazer a inclusão financeira da população menos assistida, uma ideia do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, que a Caixa conseguiu implementar em 10 dias, mas por causa da discussão do coronavírus. Nós temos dezenas de milhões de pessoas, só a Caixa Econômica Federal paga todo mês 25 milhões de pessoas. Então, nós poderíamos chegar a uma situação de pagar 40, 45, 50 milhões de pessoas em um mês. Isso claramente, mesmo com as lotéricas, geraria um impacto muito grande físico nas nossas agências lotéricas. Por causa disso, estamos fazendo um esforço único para realizar os pagamentos digitais que permitam as transferências digitais, que permitam, e isso às 3 horas da tarde nós vamos explicar em detalhe, que se pague conta de água, conta de luz, conta de gás. Então, vocês, quem receber essas contas, poderão fazer pagamento de contas, transferências, DOC, tudo de graça, para que não precisem sair de casa para receber esse dinheiro de uma maneira efetiva. Então, para finalizar, a Caixa Econômica Federal, o governo brasileiro, esse grupo que está aqui, nós nos preocupamos com a saúde da sociedade, sempre. Nós nos preocupamos com a inserção econômica, nós nos preocupamos com a saúde financeira e econômica, porque é a primeira e a segunda onda, como o ministro Paulo Guedes fala, e temos feito isso em 10 dias. Pelo que eu conversei com o Roberto Campos e em outros sistemas financeiros, nós não temos notícia de nenhum país do mundo que em 10 dias colocou até 30 milhões de pessoas com contas em banco de graça. Então, isso é realmente um motivo de orgulho para nós e fazemos isso porque, de novo, somos o banco de todos os brasileiros e, em especial, dos mais carentes. Muito obrigado. É muito importante essa análise feita pelo presidente Pedro. Para lembrar, a lei foi promulgada dia 3, hoje é dia 7. E nós já temos um esforço gigantesco, porque a lei, volto a dizer, a lei é muito complexa e a lei criou dificuldades muito grandes para a sua execução. É muito fácil dizer que já tem a lei, faça. Agora, é muito complexo poder reunir todas essas informações, poder encontrar os elegíveis, aqueles que têm direito. E o presidente Bolsonaro nos determinou que nós pudéssemos fazer o máximo no menor tempo. Mas é muito relevante que nós temos, teoricamente, 90 dias para fazer a execução de todo esse pagamento. E, como disse o presidente Pedro, nós estamos encurtando esse prazo exatamente pela compreensão que temos de que as pessoas precisam acessar esses recursos, que são fundamentais no momento onde nós temos quer o isolamento, quer o distanciamento social, mas nós temos, na verdade, é praticamente a zero a redução da atividade econômica no Brasil. Então, as pessoas precisam desse recurso. E, conforme o calendário dito, nós teremos até o dia 30 de abril duas parcelas, das três parcelas pagas. E, antes do final do maio, nós teremos as três parcelas pagas, ou seja, antecipando, na metade do tempo proposto, todos os pagamentos. Agora, isso precisa ser dito às pessoas de que esse esforço é quase sobre-humano. E, para que a gente possa ter uma ideia do volume de trabalho que foi feito, quer pela área técnica, quer pela área de regulamentação, de regulação do governo, o presidente Gustavo Canuto vai falar logo a seguir, mas eu queria deixar isso muito claramente pontuado do esforço que o governo Bolsonaro está fazendo para poder fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. E as pessoas têm que ter tranquilidade, não tem nenhuma necessidade de fazer nenhuma correria às agências da Caixa, às agências lotéricas. Nós vamos iniciar agora um programa de comunicação, que a Caixa vai executar, que vai levar com tranquilidade todas as informações das pessoas. E, com esse sistema que nós montamos, como disse o presidente Pedro, milhões de pessoas vão rapidamente se cadastrar. E nós vamos agora ouvir a data breve para explicar como é que esse processamento vai ser feito. Obrigado, ministro Onyx, cumprimentá-lo, cumprimentá-lo também, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Agradecer a parceria da Caixa, da cidadania, das equipes. Como muito bem disse o ministro Onyx, o desafio é tremendo. O papel da data breve como parceira tecnológica do governo, como parceira tecnológica do Ministério da Cidadania, é identificar entre mais de 200 milhões de brasileiros, aqueles 54 milhões, que é o número estimado, que têm direito a receber o auxílio emergencial criado e instituído pela Lei 13.982. A lei foi promulgada dia 3. De lá para cá, o trabalho tem sido ininterrupto com todas as equipes. Porque o mais importante é que destinar 98 bilhões de reais, como anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, referendado pelo ministro Paulo Guedes, nós temos que ter muita consciência e muita responsabilidade. Esse é o desafio que está posto para o Ministério da Cidadania, que tem como parceiros a Caixa e a data breve, para que façamos sim o pagamento o mais rápido possível, mas que paguemos para as pessoas que têm o direito. Afinal de contas, o dinheiro é de todos e deve ser alocado corretamente. Os senhores terem uma ideia, só o Cade Único, o Cadastro Único, tem 75 milhões de registros. Mas a lei instituiu seis requisitos básicos para fazer uma checagem. Dois deles, eu gostaria de chamar a atenção. Um, a questão do grupo familiar, da renda per capita ou do máximo de três salários. Para que a gente possa fazer esse cruzamento, não é apenas o Cade Único que é analisado. Temos que analisar várias bases da Secretaria do Trabalho, Secretaria da Previdência, Secretaria da Receita. O Cadastro Nacional de Informações Sociais contém 33 bilhões de registros. O processamento desse grupo, dos inscritos no Cade Único, mas fora do Bolsa Família, levou o último processamento 14 horas de processamento em servidores modernos, nos centros de processamento da data breve. Isso é para demonstrar a complexidade desse cruzamento. Nós precisamos identificar todas essas famílias. Há outra dificuldade, um requisito que é muito complexo. Você não deve, pela imposição legal, repassar ou autorizar o pagamento do auxílio emergencial àquelas famílias e pessoas que recebam outro auxílio federal, com exceção do Bolsa Família. Para verificar essa informação, temos que varrer todas as bases do governo, de todas as políticas públicas que têm algum auxílio e verificar se essas pessoas não estão recebendo um auxílio. Ou seja, a dificuldade de identificar entre o universo de mais de 200 milhões de brasileiros aqueles 54 estimados que fazem jus ao benefício, não é algo trivial, é algo que demanda muita complexidade, muito esforço de todos. E é isso que o governo do presidente Jair Bolsonaro está fazendo desde o primeiro momento. Todos unidos na tentativa de pagar o mais rápido possível, mas da maneira correta. Nós sabemos que um pagamento equivocado, uma família que receba o recurso sem ter o direito, isso vai resultar em uma falta de credibilidade de todo o programa, de todo o auxílio. Então é essencial que todos os pagamentos sejam feitos de forma regular. O processo é analisado, processado, realizado pela data prévia, analisado, atestado pelo Ministério da Cidadania, que é um ministério competente para dizer se as regras estão adequadas e tem trabalhado dia e noite para garantir que essas regras sejam as mais justas para todos os brasileiros. Queria dizer que dos grupos, este grupo 1 agora com o aplicativo vai permitir que os trabalhadores informais registrem seus dados, é essencial que essas informações sejam as mais fidedignas e honestas possível. Eu digo a toda a população dos trabalhadores informais, que sejam mais corretos, coloquem as informações mais transparentes, isso vai facilitar o processamento, agilizar o pagamento, utilizem com muita consciência o aplicativo, é um meio que vocês têm para conseguir esse recurso. No grupo 1 também temos os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais, que serão processados, temos aí uma estimativa de 20 milhões, fora todos os informais. E finalmente, aqueles do Bolsa Família, que a gente estima que serão 22 milhões de brasileiros do Bolsa Família, que terão maior vantagem em receber o auxílio emergencial. Essas são as dificuldades, esses são os números. Então, eu estou falando que do Cadastro Único, nós temos um terço, praticamente um terço, das famílias inscritas no Cadastro Único e fora do Bolsa Família, terão direito ao auxílio emergencial. E quase um pouco mais da metade daquelas famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, terão vantagem em receber o auxílio emergencial. Esses são os números. Ministro, eu agradeço novamente a sua equipe, estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Bom, antes das perguntas, eu quero só reiterar duas informações importantes. A primeira, o aplicativo é só para quem é microempreendedor individual, MEI, ou contribuinte individual do INSS, ou informal. Quem está no Bolsa Família ou outros programas do Governo Federal, não precisa fazer o cadastramento. É só para o MEI, contribuinte individual e para os totalmente informais, que não tem nenhum registro nos programas do Governo Federal. E um último recado, antes de abrir para as perguntas, nós estamos já trabalhando com a BIM, vários sites já foram derrubados, Polícia Federal entrando em ação. O aviso é o seguinte, fraudadores, atenção, vocês vão acabar na cadeia. Nós vamos buscá-los, porque o presidente Bolsonaro determinou, esses recursos são para as pessoas, não é para fraudador. E nós estamos com um sistema muito rígido e estruturado, e nós vamos continuar derrubando esses sites, e nós vamos atrás de cada uma dessas pessoas que estão por trás desses sites, para alesar as pessoas que precisam nesse momento no Brasil. E queremos dizer que o sistema de segurança da Caixa também está reforçadíssimo e preparado, para que a gente possa capturar toda e qualquer tentativa de fraude nesse programa, que é para atender aqueles que realmente mais precisam. Abriremos para as perguntas. Primeira pergunta, Renata Varandas, Record. Olá, bom dia. A minha pergunta, na verdade, são algumas dúvidas. Primeiro, em relação ao calendário, começa a ser pago já agora, na quinta-feira. E quem são exatamente essas pessoas que vão receber? Outra coisa, o 111, ele também serve para tirar dúvidas e para se cadastrar, ou é apenas para tirar dúvida? E uma outra pergunta, quem tem conta em outro banco, por exemplo? Vai entrar no que o senhor falou, presidente, sobre a conta digital também? Obrigado. Obrigada. Primeiro, eu fico emocionado. Fico recebendo aqui algumas mensagens. E eu fui pobre, né? E meu pai faleceu há muito tempo. Eu lembro um pouco do que a gente vive, né? Quando a gente reduziu o cheque especial de 14% para 2%, a gente vê um pouco da realidade brasileira. Quando você tem pessoas pagando mais de 20% ao mês, porque não tem acesso a uma conta, eu acho que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e toda essa equipe aqui que a gente construiu em 10 dias é uma coisa única e que vai ajudar muito, independente dessa dificuldade muito séria que a gente está passando, mas vai ajudar a família no futuro. Então, para responder as suas perguntas, o que a gente está fazendo para pagar ainda na quinta-feira? Estávamos nós três conversando há pouco tempo. Precisa que a Caixa receba hoje até o final do dia. Há uma chance enorme disso acontecer e a gente paga para quem tem conta no Banco do Brasil e poupança na Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque até essa questão da lei, a gente consegue fazer esse pagamento para os bancos estatais. No dia 14, nós faremos para todos os demais, mas a grande probabilidade, eu não posso te afirmar porque eu ainda não recebi a base, é que 99,9% não tem uma conta nenhuma. Mas se alguém tiver conta no Bradesco, Itaú, Santander, a Caixa fará uma transferência de graça. Então, qualquer pessoa que tenha conta em qualquer banco, receberá já na sua conta corrente deste banco, qualquer que seja de graça. O que a gente espera é que no outro benefício, o dos informais, aproximadamente 50% desses beneficiários tenham conta em bancos. E aí sim, a mesma coisa, todos que tenham conta em outros bancos, nós realizaremos a transferência para esses bancos. Isso é muito importante porque reduz o potencial de ida nas agências. Isso, já conversei com os presidentes dos demais bancos, todos estão alinhados, todos querem ajudar. Então, em relação ao recebimento, sempre que alguém tiver conta em outro banco, a Caixa fará essa transferência. Obviamente, a gente precisa ser um banco autorizado, brasileiro, tem algumas regras, mas aqui a gente está falando de basicamente Bradesco, Itaú e Santander, fora Banco do Brasil. Obviamente, existem os bancos regionais, a gente também pode transferir, não tem problema nenhum. O 111, não, é só para consulta e dúvidas, não é para o cadastramento. Excelente pergunta. Nós já batemos meio milhão de ligações em meia hora. Aquele número já chegou em 7 milhões de visitas em 45 minutos. 3 milhões e meio de cadastros, de fato. Nós já mandamos 3 milhões de SMS em 40 minutos. Esse é o tamanho do que está acontecendo em relação à realidade brasileira. E o app é Caixa Auxílio Emergencial. Roda tanto da Apple quanto da Google. E o site é auxílio.caixa.gov.br. Muito importante, porque são os únicos verdadeiros. Como o ministro acabou de falar, existe app falso. Então, só existe um endereço válido. Auxílio.caixa.gov.br do site e um app chamado Caixa Auxílio Emergencial. Só isso. Qualquer outro site ou app é falso. E, pelo que eu estou entendendo aqui, como a gente está fazendo um download muito significativo, os únicos nas lojas da Apple e da Google são os realizados pela Caixa. E, só para reforçar, 3 horas da tarde faremos uma apresentação, que é essa técnica, com 43 páginas, 4 vice-presidentes, representantes também do Ministério da Cidadania e da Dataprev, onde a gente pode fazer com muito mais detalhamento as respostas, as perguntas e dúvidas de vocês. Eu queria aproveitar essa pergunta e poder esclarecer e agradecer, através da presidência do senhor Isaac da FEBRABAN, nós conseguimos fazer o seguinte, esse recurso, quando for transferido do Banco Oficial, 600 reais para qualquer outro banco do sistema privado brasileiro, se existirem débitos anteriores na conta, esse dinheiro não é, ele fica protegido, ele não paga contas antigas. Ou seja, se tem lá um débito de 100 reais no cheque especial, no banco X, o 600 entra, não pode ser debitado, porque é um auxílio emergencial para a sustentação das pessoas. Então, o sistema financeiro brasileiro, através da FEBRABAN, fez este acordo e eu quero aqui agradecer, porque isso é muito importante, esse recurso é para as pessoas poderem viver esse momento difícil que elas estão vivendo, não vai haver nenhum débito nesse recurso que terá origem da Caixa para o sistema financeiro brasileiro. Próxima pergunta, Delis Ortiz, TV Globo. Bom dia, eu não sei qual dos três poderá responder, eu queria saber se esses informais que não têm acesso ao smartphone, porque haverá gente que não tem telefone celular, e não é todo mundo também que tendo telefone tem acesso à internet, como é que seria feito para esses invisíveis? Haveria participação de prefeituras locais lá e para que as pessoas tenham acesso a esse auxílio? Delis Ortiz, ótima pergunta. Primeiro, por isso que a gente criou o site, existe a questão do celular, existe o pré-pago, por isso a conversa via Anatel, para que qualquer pessoa, pelo que eu soube, um chip pré-pago é 10 reais, não sei, mas mesmo que não tenha crédito, para esse app ela poderá acessar. Então tem um ponto muito importante que é o seguinte, você por exemplo pode ter o celular do seu amigo e etc, e realizar, porque cada CPF, isso é um ponto importante, só pode ter um benefício, ou seja, sem CPF, sem benefício, não há possibilidade de realizar um pagamento com CPF cancelado ou sem CPF, o Canuto aqui pode falar, porque ou é fraude ou é uma falta de consistência que seria não praticável. Mas, em último caso, não conseguiu de hipótese nenhuma, nós temos 26 mil pontos de venda. Por isso, que a Caixa Econômica Federal foi a escolhida pelo Ministério da Cidadania como parceira. Se der tudo errado, vai numa agência da Caixa ou num lotérico. A nossa expectativa é que isso aconteça em menos de 0,1% dos casos, porque nós temos, como a gente acabou de ver, uma resposta já bateu 9 milhões de acessos. Então, nós temos, a gente achava que chegaria em 50 milhões em 4 dias, provavelmente chegaremos em 50 milhões em 2 dias, mas, como o banco de todos os brasileiros, na dúvida, vai na Caixa. Agora, o que eu quero pedir só, ainda mais com o tempo de coronavírus e etc, só, na exceção da exceção, porque está funcionando muito bem, quem tem um celular pré-pago sem crédito para essa operação, poderá pedir, mesmo sem crédito, e ainda tem o site. Você pode pegar o site do Amigo, o site de uma loja qualquer, porque por isso também que nós pedimos o site. Prefeituras, não. Não, mas, de novo, não, mas o que a gente quer aqui? Nosso grande objetivo aqui é montar da maneira mais rápida possível esse banco de dados. Não significa dizer que nós achamos que em 4 ou 5 dias esse banco de dados estará completo. Outro ponto importante, se alguém só entrar na base de dados, por exemplo, no dia 15, não significa que perdeu o primeiro valor. Se entrar só daqui a um mês, vai receber o que não recebeu antes. Então, nós, pelo que a gente viveu no saque imediato, onde pagamos mais de 60 milhões de brasileiros, o que é a nossa experiência? 98% vem nessa primeira onda, mas nós temos um grupo que vai acabar vindo mais tarde. Então, como a validade são de três meses, até a validade da lei, nós iremos pagar. Se chegar no final, receberá duas vezes ou três vezes de uma vez só. E é importante deixar claro que, primeiro, dos países latino-americanos, o Brasil é o país que tem o maior número de equipamentos celulares por habitante. E a outra questão importante é o sistema financeiro brasileiro, é o mais automatizado do mundo. Portanto, nós temos a conjugação de dois eixos muito importantes que vão permitir que, como disse corretamente o presidente Pedro, a expectativa total, se a gente somar todos os públicos, todos os grupos, nós vamos atingir quantos? 70, 80, 85 milhões de pessoas. Qual país no mundo consegue montar um programa dessa magnitude e executar ele em 45 dias, como é o que nós estamos afirmando aqui? Vamos dizer assim, 98% do público pago em 45 dias. Realmente é um esforço quase sobre-humano, é épico o que está sendo feito para poder fazer esse atendimento, mas nós estamos determinados a conseguir esse objetivo. Próxima pergunta, Eduardo Rodrigues, Agência Estado. Bom dia. Bom, tenho duas perguntas. A primeira, a gente sabe que é usual que os beneficiários de Bolsa Família, quem recebe esse auxílio, saquem o dinheiro em cédulas. Apesar da criação das contas digitais, eu queria saber se a Caixa está operacionalizando algum tipo de envio de dinheiro em cédula para as cidades menores, as localidades, como vai ser a logística disso. E a terceira pergunta, a segunda pergunta, tem muitos economistas prevendo que os efeitos dessa crise podem durar mais que três meses, se o governo pensa em estender o auxílio por mais tempo, caso seja necessário. Obrigado. Eu vou começar respondendo pela segunda, porque a primeira pergunta responde o presidente Pedro. Nós temos uma lei que determina que essa cobertura seja feita por 90 dias. A história das epidemias no século XX, basta se debruçar sobre elas, elas duram em média de 12 a 14 semanas, entre a curva ascendente, o platô e depois a queda delas. Nessa formulação, que foi a formulação que ocorreu em todo o século XX, em todas as epidemias que a humanidade vivenciou, deve se repetir neste Covid-19. Portanto, teoricamente, esse apoio de 90 dias deve ser suficiente. Nós vamos ir acompanhando e vendo a necessidade de algo, uma eventual suplementação. Mas, a princípio, deve cobrir todo o período de crescimento da curva, platô da curva e depois a queda dessa curva e a superação da doença. Até porque ela tem uma característica importante, que é a baixa morbilidade, graças a Deus, mortalidade, mas ela tem uma alta contagiosidade. Então, ela rapidamente vai chegar na metade da população, na sua expansão, sem sintoma ou sem sintomas, vamos dizer assim, significativos, que necessitem de hospitalização. Mas aí, construindo aquela base imunológica, a base de anticorpos que a sociedade tem que ter para que a doença entre no seu ciclo normal, vide o H1N1 que nós enfrentamos há algum tempo atrás. Em relação ao pagamento em espécie, sim, nós temos um cronograma. De novo, ótima pergunta. Nós realizaremos o depósito em conta no dia 14 e realizaremos no dia 27 a 30 da segunda parcela de abril e de 26 a 29 de maio da terceira parcela. Os informais dependem exatamente da validação do cadastro. No cadastro único, nós já temos a base toda. De novo, hoje, a Cidadania e a Dataprev fazem um ajuste fino, a gente deve receber. Com isso, pagamos a conta corrente Banco do Brasil e poupança Caixa, quinta-feira, e o resto no dia 14 e na terça-feira que vem. O que acontece? Como nós temos a conta digital e ela permite pagamentos de conta e DOC, nós vamos fazer um entendimento, porque queremos minimizar uma ida de 50 milhões de pessoas em agências e lotéricas. Então, o que a gente vai fazer e está estudando? Um escalonamento para o recebimento em espécie. Na nossa opinião, o público dos informais terá uma demanda muito menor pelo dinheiro em espécie, porque já está acostumado com a questão das transferências bancárias, e o do cadastro único pode ser, sim, que exista uma demanda maior pelo recebimento do dinheiro, apesar de já ter a sua conta digital, dela já estar funcionando, de já poder fazer pagamento de contas. Nós ainda estamos discutindo porque precisamos entender quantos são, quantos a gente já paga via a conta na Caixa, conta no Banco do Brasil e, eventualmente, outro banco, só que como a gente não tem nem essa base de dados, nem a base de dados informais, é algo que a gente vai anunciar para vocês no começo da semana que vem. Não demorará, certamente, mas lembrando que nós pagamos todo mês 25 milhões de brasileiros e, desses 25 milhões, 18 de uma parte com baixíssima renda. Então, nós já temos um grupo grande indo. Por isso é que nós queremos, e a gente conversando aqui com o Onix, há uma dúvida, mas provavelmente não faremos, mesmo incluindo 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família, que pela primeira vez terão uma conta corrente, no começo não imaginamos fazer esse pagamento desta maneira, porque há 10, 14 anos eles recebem da mesma maneira. Então, o que é importante aqui para finalizar? Temos um equilíbrio entre as pessoas vão receber o dinheiro na conta e vão poder fazer a movimentação. Ah, eu quero sacar efetivamente. Aí vai ter um cronograma, porque se nós liberarmos em um dia só, 50 milhões de pessoas para receber ao mesmo tempo, é um colapso do sistema financeiro. A gente não está tendo jogo de futebol. Imagina 50 milhões ao mesmo tempo. Então, esta é uma dinâmica que, de novo, equilibra economia com saúde, que é exatamente o que o presidente sempre fala, e a Caixa Econômica Federal está estudando, mas vai ser a última informação que a gente dará para vocês. Só que, para finalizar, o dinheiro estará em conta, pode pagar conta e pode fazer DOC. Então, o que não vai poder fazer todo mundo no começo? Sacar todo o dinheiro. Última pergunta, Marcelo Correia, O Globo. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida sobre o número de beneficiários que já podem receber a partir de quinta-feira. Os senhores falaram em 10 milhões de pessoas. Esses são os beneficiários que já foram identificados até agora. O universo é que vai ter acesso ao benefício já nessa primeira fase do pagamento. E a outra dúvida é a respeito de um decreto que o senhor ministro tinha falado que seria necessário para operacionalizar. Esse decreto já foi editado, ele ainda vai ser publicado. Obrigado. Bom, em relação ao decreto, a publicação é ao longo do dia de hoje, no Diário Oficial Extraordinário. Ele está na fase de conclução. Eu saio daqui e vou assinar o documento. Em relação a esses, em torno de 10 milhões, eles estão no cadastro único, excetuando o Bolsa Família, e eles são encontrados como elegíveis perante a legislação. Então, ao longo do dia vai haver o refinamento. Vamos ver se no final da tarde a gente já consegue dizer um número preciso que vai ser enviado à Caixa, para a Caixa fazer o processamento, e se Deus quiser, na quinta-feira, a gente já começa a fazer o crédito desses recursos para essas famílias. Mas só para reforçar o que o ministro falou, destes 10 milhões que a gente pode pagar neste primeiro momento são correntistas do Banco do Brasil e poupadores da Caixa. Os outros serão na terça-feira. Dado que sexta-feira é feriado, basicamente a diferença é de um dia útil, dois dias úteis. Por que os correntistas do Banco do Brasil e os poupadores da Caixa receberiam antes? Por uma questão operacional, como foi no saque imediato. Se vocês se lembrarem, no saque imediato, dos 60 milhões de brasileiros que nós pagamos, ao redor de 15 milhões eram correntistas da Caixa que receberam em agosto. Os demais 45 milhões receberam, basicamente, de setembro a dezembro. Então, aqui, nós não temos o número. Estimo entre um e dois milhões de clientes. Nós entendemos que na Caixa deve ser o valor maior, entre um milhão e um milhão e meio, e outro volume do Banco do Brasil. Mas, de novo, para fazer esse cruzamento, nós precisamos dessa base que nós devemos receber hoje à tarde, porque, na verdade, já tem muita discussão. E, como o Canuto falou muito bem, isso é muito importante. Nós não podemos realizar pagamentos indevidos. Então, ainda mais, este primeiro pagamento é o mais complicado, porque, depois que essa base estiver totalmente batida, é só uma questão operacional. O grande ponto é o primeiro pagamento. Como na questão do Bolsa Família, por mais que haja agora, nesse mês, uma inclusão de mais de um milhão de famílias, é algo que a Caixa já faz com tranquilidade. O grande problema agora é estamos pagando corretamente ou não? Então, a gente está fazendo uma discussão já há 24 horas. De novo, a Caixa é o agente pagador, mas nós somos um governo só, sobre a liderança do presidente Jair Bolsonaro, e todos muito próximos. Nós já não conhecemos, já tínhamos muitas relações, até porque a Caixa Econômica Federal também paga o Bolsa Família. Então, desde sempre. Então, as equipes estão próximas. Quero fazer um agradecimento claro a toda a equipe do Ministério da Cidadania e da Dataprev, porque ninguém dorme faz 10 dias. Mas, de novo, aqui é muito importante, porque todos nós sabemos da dificuldade de todas as pessoas que precisam muito desses recursos. Para finalizar, o que o presidente acabou de falar para a gente, pôde vir para uma outra reunião, é não façam pagamentos que não sejam corretos. Então, o que a gente tem aqui é uma orientação clara de realizar da maneira mais segura possível o maior número de pagamentos no limite de tempo mais rápido. E, para finalizar, com algo que eu não tinha visto antes, com contas digitais para aquela parte da população que está acostumada, quando não tem dinheiro, que é quase sempre, a tomar empréstimo a mais de 20% ao mês. Então, haverá uma mudança estrutural em 30 milhões de brasileiros que passarão, pela primeira vez na vida deles, a ter uma conta de graça e para sempre, porque a Caixa não vai fazer cobrança de absolutamente nenhuma dessas contas, não será um movimento de três meses. É algo estratégico nosso, coisa mais importante que eu diria agora, criar esse banco de microcrédito e nós tivemos essa base exatamente nessa oportunidade. Eu quero agradecer a vocês, à imprensa, de novo, às três horas, nós vamos ter mais. A gente sabe que essas próximas semanas serão muito intensas, muita coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que existem muitas dúvidas, mas porque esse é um processo intenso, de muitas idas e vindas, mas a gente vai estar junto. Essa pergunta em especial, que eu acho que é a única que eu não respondi objetivamente, do cronograma do pagamento em dinheiro físico, para reforçar. Os depósitos, 100% dos depósitos ocorrerão dia 14, do dia 27 ao dia 30 de abril, do dia 26 ao dia 29 de maio. Ah, eu tenho dinheiro em conta, mas eu quero sacar o dinheiro em conta. 50 milhões de brasileiros indo ao mesmo tempo, é um colapso. Colapso de todas as portas. Nós não vamos fazer isso. Então, para o saque em dinheiro, apesar do dinheiro já estar em conta, nós teremos um cronograma. Qual é esse cronograma? Precisamos ter uma ideia, de fato, do número de pessoas que têm conta na Caixa, porque quem tiver conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, a gente já vai transferir. E em cada um dos segmentos. Marcelo, só para esclarecer e deixar o mais transparente possível, o Cadastro Único tem 75 milhões de pessoas inscritas. O Bolsa Família, 43,6 milhões de beneficiários. A diferença é que são 31,4 milhões de pessoas que estão no Cadastro Único e não estão no Bolsa. Esse foi o universo que foi analisado. E deste universo, de 31,4 milhões de pessoas, já foram identificadas mais de 10 milhões de pessoas que estão habilitadas, elegíveis a receber o auxílio emergencial. Mas, como foi dito pelo ministro Onyx, hoje está na fase final de análise desses dados para garantir que todos os requisitos da lei, que, insisto, é uma lei que trouxe uma complexidade tremenda para o governo, foram atendidos, foram cumpridos e que nenhum pagamento vai ser feito por uma pessoa que não esteja estritamente coberta pelo dispositivo legal, que, novamente, poderia ter sido mais simples para que a gente pudesse agilizar o pagamento. Mas, é a lei que temos, temos o dever de segui-la, mas isso trouxe dificuldades adicionais. Então, é isso. No universo de 31,4, 10 milhões já foram identificados como habilitados a receber o auxílio. Às 15 horas, nós estaremos lá na Caixa Cultural para fazer a apresentação aí com o detalhamento técnico. Vocês vão poder entender o quanto é complexo tudo isso que nós estamos fazendo, o quanto de novas tecnologias nós tivemos que agregar, os cuidados que têm que ser feitos para evitarem também as fraudes e para fazer com que o recurso chegue naqueles que verdadeiramente precisam receber esse recurso. Então, às 15 horas, nós vamos ter mais tempo, nós estaremos lá, o presidente Pedro, eu estarei com as nossas equipes técnicas que, depois de uma apresentação nossa, vão ficar à disposição de vocês para tirarem toda e qualquer dúvida. O presidente Gustavo Canu também vai estar com a sua equipe lá exatamente para que todas as dúvidas possam ser tiradas. O presidente Bolsonaro quer transparência, segurança e agilidade. E é o que nós estamos nos empenhando para fazer. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a Caixa e a todas as suas equipes da direção, a equipe técnica, a Dataprev, a todos os seus técnicos pelo esforço feito, as equipes do Ministério da Cidadania, da Secretaria Geral da Presidência, pelo esforço que todos nós fizemos para poder cumprir uma legislação que é meritória, mas é muito complexa. É muito difícil de se poder fazer o atendimento de todas as questões que estão contidas na lei, mas nós estamos por determinação do presidente Bolsonaro cumprindo. E é importante dizer o que falou há pouco o presidente Pedro, nós estamos tentando construir o que se fala no jargão bancário, uma esteira, ou seja, essa esteira no momento em que todas as condicionantes delas estiverem atendidas e que o sistema começar a rodar, nós vamos atender as pessoas com muita agilidade, com muita eficiência. Agora nós saímos do zero para, como disse o presidente, há pouco, em pouco mais de 40 minutos, nós tivemos 6, 7 milhões de acessos para vocês terem uma ideia do grau de complexidade que é isso. Nós temos certeza que na metade do tempo proposto nós já vamos poder ter entregue 100% dos recursos que estão determinados pela lei. E se Deus quiser, na medida em que as coisas vão avançando no Brasil, nós vamos retomar o trabalho em poucos dias, já em muitas regiões do país, logo depois da Páscoa, essa atividade econômica do Brasil volta, e lembrar, o presidente Bolsonaro olha para o Brasil como um todo, e ele defende que haja o equilíbrio nas ações preventivas e de proteção à saúde, mas a gente não pode esquecer que as pessoas precisam continuar vivendo, se alimentando, se vestindo, podendo comprar remédio e dar atenção aos seus filhos. Nós precisamos ter o equilíbrio e esse é o desafio do presidente Bolsonaro, esse é o nosso desafio que ele nos impõe e nós estamos aqui com humildade, com zelo, com muita fé em Deus, pedindo para que a gente possa dar esse atendimento a todos os brasileiros e brasileiras que estão espalhados pelo Brasil. Às 15 horas nós poderemos... A base vai hoje. Perfeito, é isso. Todos. Por Bolsa Família e exercício. Bolsa Família não muda nada. O que vai acontecer? Bolsa Família são os mesmos três meses, como o ministro Onix falou, vai mudar muito os valores. Então, do ponto de vista da Caixa, qual é a dinâmica para o Bolsa Família? A nossa dinâmica é dinheiro, porque a gente vai ter uma demanda de dinheiro no Bolsa Família que vai aumentar cinco vezes. Por isso, o ideal era o funcionamento das contas digitais. Mas nós optamos por não colocar nesse momento, porque é um público mais carente, que já está acostumado a ir na agência. Eles receberão as contas digitais. Nós temos a base tecnológica, nós temos a base tecnológica para já na semana que vem ter as 35 milhões de contas digitais. Então, provavelmente, não quero prometer, porque de novo, o que está faltando? Os informais. Mas então, para ser objetivo, Bolsa Família, não muda nada. Ela só não vale para o Bolsa Família. Ela vale para os informais, mês, e vale para cadastro único fora a Bolsa Família. Então, tanto a data do final de abril quanto o final de maio vale para todo mundo. 14 de abril é exatamente o que o Canuto está terminando agora junto com a cidadania para enviar para a gente. Por que que dia 14 não é exatamente para os informais? Porque os informais estão entrando agora. Qual é a nossa expectativa dos informais? Que em cinco dias úteis, entre eles realizarem o cadastro, nós já começamos a pagar. Ou seja, a gente vai ter uma normalidade da base dos informais e provavelmente no final de abril essa base já vai estar completa ou 90% completa. Mas, um reforço do que o Canuto tinha falado, o presidente Canuto falou comigo mais cedo e com o ministro Onix. Esta base dos informais é a que ele vai precisar da Dataprev fazer mais checagens. Por causa disso, nós demos cinco dias úteis. Por quê? Porque nós estamos começando a verificar. Provavelmente, daqui a quatro, cinco, seis dias, essa base já vai ter um racional e, provavelmente, a cada dia que passa, a gente vai conseguir pagar mais rápido. Mas, só para finalizar, a parte informal. Nós não temos a base. É a única base inexistente. Mas, como nós estamos demonstrando aqui, ela está entrando e muito rápido. nós já temos agora nove milhões de acessos e seis milhões de pessoas já entraram e já fizeram o seu cadastro em duas horas. Então, o que acontece? A gente vai mandar para a Dataprev no final de cada dia toda a base que a gente recebe. A gente recebeu, por exemplo, hoje, dez milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? Mandaremos, e aí a gente ainda tem que acordar, dez horas da noite. olha, tudo que a Caixa recebeu até as dez horas da noite, estou dando um número porque a gente tem que fechar com a Dataprev. A gente vai enviar para a Dataprev. Aí a Dataprev vai passar um, dois dias, x dias, analisando. Aí ela tem que mandar para o Ministério da Cidadania porque a Caixa Econômica Federal ela não recebe as informações da Dataprev. Ela só recebe da Cidadania. Então, o que é muito importante? O Ministério da Cidadania contratou dois entes estatais federais, a Dataprev e a Caixa. A Caixa, a Dataprev não se fala. Quem é que fala e é o coordenador de todo esse processo, o Ministério da Cidadania. Então, nós passamos essa base que a gente vai receber todo dia, a Dataprev analisa, passa para o Ministério da Cidadania e a gente volta. Por causa disso, a gente vai ter esse pagamento no começo, basicamente todo dia. No final do mês, a gente imagina que já tem uma base muito forte, muito grande para que se realize do dia 27 ao dia 30, dependendo de novo do mês de nascimento. Mas, obviamente, isso vai, certamente, por isso que eu falo para terminar, que a gente vai ter muito contato. semana que vem, segunda ou terça-feira, a gente já vai ter um feedback muito mais claro para vocês de quantas pessoas acessaram, de quanto que a Dataprev está conseguindo fazer de análise, mas esta é a parcela que vai ser mais intenso do ponto de vista de informação. Enquanto é válido aos três meses, não? Vai ficar aberto o período todo, porque o que está garantido é que cada cidadão vai receber as três parcelas, independente. Vamos lá, se uma pessoa entrar daqui 60 dias, ela vai ter o direito às três parcelas e nós vamos ter que distribuir no tempo. Perfeito. Nós estamos trabalhando nisso, as demais respostas, desculpe, peço perdão para vocês, às 15 horas lá na Caixa, por quê? Porque tem um evento que eles têm que montar e começa daqui 25 minutos, tá bom? Obrigado. Está encerrada essa coletiva, obrigada a todos. Está aí, você acompanhou com a gente a entrevista no Palácio do Planalto sobre o lançamento do aplicativo da Caixa para acesso ao auxílio emergencial. e aí e aí e aí e aí O que é o que é o que é?